Bom dia, bom dia alunos do segundo ano do ensino médio e carreiras militares. Nós estamos aqui para a nossa aula de redação, aula 18. A aula 18 que é justamente sobre carta argumentativa. Lembram? Na última aula vamos dar uma revisada e continuar o assunto. Bom, como nós já sabemos, aí está o nosso objeto de conhecimento, macroestrutura do texto dissertativo e argumentativo, no gênero textual carta argumentativa. Aqui nós estudaremos as características estruturais do gênero textual carta argumentativa, que na verdade nós já iniciamos na aula passada, e faremos a elaboração de projeto da carta argumentativa. Lembrando a vocês, então, nós paramos aqui nos modelos sugeridos, certo? Quando nós botamos aqui, tudo pode ser alinhado à esquerda, certo? Aqui pelo lado esquerdo, local e data, o vocativo, o chamamento para a autoridade, a pessoa que vai receber a carta, a sua despedida, o atenciosamente, a sua assinatura. Ou você tem este modelo aqui, em que está deslocado para a direita o local e data, e a assinatura, mantendo-se o vocativo, certo? E a despedida aqui na margem esquerda. Bom, lembrando, então, que depois disso nós vimos a análise dos elementos composicionais de um texto. Vimos um texto, o texto direcionado ao ministro da educação. Aqui nós temos os elementos de local e data, vocês já estão familiarizados com eles, rapidamente aqui fazendo a ligação. O vocativo, certo? O tema, aí logo no primeiro parágrafo, o tema, vai aparecer, certo? O tema e a tese defendida. Depois nós vimos aí o desenvolvimento dessa carta. Algumas vezes você vai ficar usando o vocativo, chamando a autoridade para que fique bem claro, estabelecer esse contato direto com ela. Vai colocar o argumento 1, no caso aqui são as causas sociais do problema que foi levantado antes, certo? Que é os problemas da crise da educação brasileira. Temos aí em vermelho, tá? Aquilo que é mais ligado ao argumento. Temos aí uma enumeração, certo? Depois, aí no final, mais uma referência aqui à autoridade que vai receber. Depois, seguindo aí no argumento 2, é o argumento de causa, e ao mesmo tempo você tem essa enumeração, tá? A enumeração em vermelho dos problemas de metodologias, né? Relativos a métodos educacionais. E sempre usando aqui, sempre mantendo contato com a autoridade, vimos isso. Argumento 2, agora argumento 3. Você pode fazer dois ou três argumentos, tá certo? Aqui ele tem um argumento, novamente chama, veja que ele vai variando, certo? É senhor, prezado, ministro, senhor, ministro, e assim por diante. Ele vai fazendo as variações, tá? E isso tudo nós já vimos na aula passada. Finalmente, né? Ele vai fechar a carta, e aí ele vai falar sempre, o vocativo aparecendo e tal. Tem uma solicitação, essa é uma carta de solicitação, uma das possibilidades, né? Reclamação e solicitação. Tem a despedida aqui, o Atenciosamente, é uma das maneiras canônicas de fazer. E a sua assinatura, certo? A sua assinatura aqui. Você poderia, na verdade, colocar aqui, já que o modelo, tá? A sua assinatura poderia ficar à direita, já que o modelo nosso começou também à direita, o local e data, certo? Então, vamos deslocar aqui essa assinatura para a direita, onde está a minha carinha aí, né? Onde está a minha carinha aí, um pouco feia. Em seguida, nós apresentamos aqui esse slide, né? Com, já de cara, a gente mostrando o que é que aparece no primeiro parágrafo, o tema e a tese, que é o ponto de vista. Nos parágrafos subsequentes, nós temos o encadeamento dos argumentos, apresentamos aí três argumentos no exemplo. E, finalmente, o último parágrafo vai conter o reforço, certo? Quando você vai fazer a reclamação, a solicitação, as duas coisas, sugestões, o que for, tá? Muito bem. Agora, nós vamos passar para o que é novo, né? A partir desse nosso quadrinho aí, nós vamos apresentar esses pontos importantes, aspectos importantes a respeito da carta argumentativa. Começando com o interlocutor definido, passando pela necessidade de dirigir seu leitor, importante também a finalidade da carta, os pronomes de tratamento, as apelações, os chamamentos, a linguagem formal e expressões que você não deve mais usar, porque eram usadas em cartas antigas, mas hoje estão em uma espécie de desuso. O primeiro elemento aí, aspecto importante, é o interlocutor que é bem definido nessa carta argumentativa, né? Então, essa é, indubitavelmente, a principal diferença entre a dissertação tradicional, aquela escolar que a gente faz, e essa carta. Enquanto na argumentação interlocutor é universal, na carta, né, estabelece-se uma comunicação particular entre um eu definido, que é você que manda, e um você definido. Esse você definido vai ser aquela pessoa que você vai nomear, e a autoridade que você vai nomear o que é que ele é e o nome dele, né? Se possível. Então, logo você terá que ser bastante habilidoso para adaptar a linguagem e a argumentação à realidade desse leitor e ao grau de intimidade estabelecido. Se você tem maior ou menor grau de intimidade, se é uma autoridade distante de você, obviamente que você vai estabelecer uma formalidade maior, certo? Muito bem. O segundo fator aqui, a necessidade, o primeiro é o interlocutor definido, o segundo é a necessidade de dirigir-se ao leitor, né? É simplesmente escrever. Então, na dissertação tradicional, recomenda-se que você evite dirigir-se diretamente ao leitor, certo? Pense, veja, imagine, faça isso, faça aquilo. Não. Mas, no caso dessa carta argumentativa, aí isso cai por terra. Você até passa a ter a necessidade de fazer o leitor aparecer nas linhas. Por isso que vocês viram assim, senhor ministro, senhor prezado ministro, você tem que fazer o camarada aparecer nas linhas. Então, se a carta é para a pessoa, é claro que ele deve ser evocado no decorrer do texto. Então, você ali, tal, tal, praticamente em cada parágrafo. Então, nesse caso, verbos no imperativo, que são aqueles que fazem o leitor perceber que ele é o interlocutor, porque quando você usa o imperativo, você faz o quê? Ou você está dando uma ordem, ou nesse caso, você está fazendo uma solicitação, dando um conselho, dando uma sugestão. Tudo isso você usa o imperativo, né? Para todas essas modalidades aí. E os vocativos também são bem-vindos nessa carta. Já vimos aí anteriormente, né? Bom, qual é a finalidade da carta? Então, você vai ver o que é, para que é que você está fazendo a carta. Em caso de pedido, o emissor tem que deixar para apresentar no último parágrafo, certo? Pedido, último parágrafo. Então, ele primeiro vai dar uma... Ele anuncia, geralmente, do que é que se trata o tema, vai desenvolver uma série de argumentos e aí, no final, ele dá o arremate com aquele pedido. É que estará embasado na argumentação apresentada ao longo do desenvolvimento. Outro fator, o fator aqui de emprego de pronome de tratamento, importantíssimos, tá? Esses pronomes são usados com frequência no corpo do texto, tá? E como forma de manter a interlocução, tá, pessoal? Então, preste muito bem atenção nisso aí. Então, você vai ter... Está sempre lembrando aí, aquilo que eu falei, prezado, senhor ministro, assim por diante. Letra E, apelações. As apelações. O emissor não deve fazer uso de estruturas apelativas sob o risco de empobrecer sua argumentação. Os argumentos devem ser fundamentados e não apenas pautados no senso comum. Quando a gente diz apelações, são aquelas assim, pelo amor de Deus, faça isso. Tenha pena de mim. Isso daí não serve. Você tem que apresentar argumentos sólidos, né? A ideia não é fazer comover pela afetividade, mas sim pela razão, pela racionalidade. Muito bem. Depois, nós temos aqui o fator linguagem. A linguagem tem que ser formal. Então, levando-se em consideração o fato de que o interlocutor é alguém que não mantém um grau de proximidade com o outro, né? O outro interlocutor. O nível formal de linguagem é uma exigência do gênero. Eu diria aqui, esse interlocutor primeiro é o enunciador, aquele que faz a mensagem. E o enunciatário é o interlocutor que recebe. Então, nesse caso aí, você tem que usar a linguagem formal. Você não tem a opção, certo? Não vamos simular uma intimidade que não existe, certo, pessoal? Mesmo que você conheça a pessoa pessoalmente. Quando você se coloca com esse tipo de gênero textual, carta, argumenta, aí você formaliza o pedido. Muito bem. E, finalmente, aqui nós temos as expressões em desuso, que, se olhar em textos antigos, são muito frequentes. Mas, venho por meio desta, aí já se tornou um clichê que perdeu o seu, sua força. Ilustríssimo também, um problema de tratamento praticamente universalizado. Quando você tinha dúvida, jogava o ilustríssimo. Não, você tem que saber para quem se dirige. Aí vai ser ou o meritíssimo, ou o excelentíssimo, ou a excelência. Solicito-vos, também, essa, desculpa, essa forma aqui, ó, ficou muito passada. Tanto que ela já foi, inclusive, nos documentos militares, que foi desaconselhada, certo? Muito bem. Ainda sobre pronome de tratamento. Então, existem quatro formas para se empregar os pronomes de tratamento nas cartas argumentativas. Primeira é este. Você usa apenas o qualificativo, tá certo? Ele é o quê? Então, aquele que se utiliza no endereçamento. Há o magnífico reitor da Universidade do Gama, por exemplo. Então, pode ser que amanhã o reitor saia entre outros. E se você não botou o nome, fica tranquilo. Quando você coloca o nome, já pode haver, nos períodos de transição, alguma dúvida. Se veio para um, o Camar já foi embora. Mas é, você mandou pela função dele. Então, você pode optar por não colocar, né? Apenas o qualificativo. Bom, isso é uma possibilidade. Não significa que você, sabendo que há uma certa estabilidade, não fale o nome do... Não escreva o nome do sujeito. A segunda é, letra B, o tratamento direto com ênfase na frase. Vossa Excelência, né? Aí você usou um vocativo direto, tratamento direto, tá? Vossa Excelência, o que me ordena? É uma das possibilidades também. A terceira, qual seria? Então, dentro daquela mesma ideia, que tem quatro tipos. O tratamento indireto. Quando falamos a um terceiro a respeito da autoridade. Aí, quando você vai estar falando para uma outra pessoa e se refere a uma autoridade que não é aquela que vai receber, Sua Excelência, o ministro, fez-me portador dessa mensagem congratulatória. E aí é, no caso, o emissor falando para uma outra autoridade. E aí, nesse caso, tá? Ele se refere a autoridade que não é aquela que vai receber. Ou faz referência a aquela autoridade. Então, alguém trabalha para o ministro e está dizendo, Sua Excelência, o ministro, fez-me portador dessa mensagem congratulatória. Bom, essa pessoa que vai receber, aí é outro caso. Aí, seria excelente isso. Aí, você já trataria em outro momento, tá? D. A referência, a última maneira aí de falar. A referência com função de sujeito do enunciado. Então, você pode fazer também assim. Vossa Excelência deve reconhecer que está o desejo de sua competência. Então, o senhor deve reconhecer que está o desejo de sua competência. Essa é outra forma de usar o pronome, certo? Muito bem. Continuando ainda no tema, problema de tratamento. Você, muitas vezes, não precisa escrever por extenso. Agora, há uma fórmula por extenso que é uma exigência para o presidente da república. Então, quando você vai falar, Excelência, o senhor presidente da república, você não pode botar Exmo, SR e tal. Entendeu? Então, governador de estado, você tem que escrever assim por extenso, do jeito que está aí. Agora, se você quiser, para qualquer outra autoridade, escrever por extenso, para dar ênfase, se você acha que tem um efeito retórico, se a pessoa vai se sentir mais valorizada e tal, escrever por extenso, tudo bem. Não tem problema. Então, você já pode, quando era só da máquina de datografia, ficar repetindo, Vossa Excelência, Vossa Excelência toda hora? Não. Mas, agora que você copia a cola é mais fácil, pode-se usar por extenso mais vezes, certo? Agora, se você utilizar por extenso, mesmo não sendo exigência para todas as autoridades, só para o presidente e o governador, você pode usar para um reitor, para uma autoridade eclesiástica, para uma autoridade do judiciário, do legislativo e tal, tal, tal. E esses daí são autoridades do executivo, certo? Se você quiser usar, tudo bem, você pode também, mas, se você usar uma vez por extenso, mantenha durante toda a missiva, toda a carta. Se você utilizar sem ser por extenso, com as abreviaturas, aí você tem que manter a coerência nas abreviaturas e usar a abreviatura do começo ao fim. Quanto ao uso de maiúsculas e minúsculas, Então, os nomes de diversos setores de administração ou instituição, aí você vai usar iniciais maiúsculas, certo? Então, tem reitoria, pró-reitoria de administração, pró-reitoria de pesquisa e assim vai. Tudo isso aí, são setores de administração ou de uma instituição qualquer. Observação, na designação das profissões e dos ocupantes de cargo, presidente, ministro, senador, secretário, prefeito, vereador e assim por diante, você pode utilizar a letra minúscula, certo? Apesar de a norma oficial determinar maiúscula para os altos cargos, isso tem nas gramáticas, altos cargos e dignidades opostas. Isso começou a se relativizar a isso, porque onde é que para de ser um alto cargo e dignidade oposto? Por exemplo, na hierarquia militar, oficiais, só os oficiais superiores, só os oficiais superiores, só os oficiais generais. Então, hoje em dia já se usa tudo com minúscula, sem maiores problemas, até o Papa, que tem um peixe forte, ele admite que se escreva com minúscula. Detalhe aqui, quando tais substantivos estiverem em destaque, por exemplo, com função de vocativos iniciais, aí sim, você opta com iniciais maiúsculas, iniciais maiúsculas, certo? Não é caixa alta não, pessoal. Muito bem. Então, ainda sobre maiúsculas e minúsculas. Empregam-se usualmente minúsculas aos problemas de tratamento como senhor, senhora, vossa excelência e outros. Quando por extenso e quando houver a inicial maiúscula, quando você tiver a abreviação, está certo? Então, a senhora Maria, agora a senhora Maria, por extenso, aí a senhora ficou com inicial minúscula. O senhor professor doutor José, aí iniciais maiúsculas. O senhor professor doutor José, por extenso, iniciais minúsculas. A mesma coisa aqui, você me traiu, não sei se você me traiu, louvaram vossas excelências, louvaram vossas excelências. Entenderam, né? Então, isso é para tudo. Detalhe, embora muitos textos jornalísticos adotem somente as minúsculas, nas repartições públicas, aí veja só, a correspondência oficial que circula e tudo, nas repartições públicas, a prática é empregar as maiúsculas. Folha de São Paulo, Revista Veja, Ministro, Presidente, eles colocam com minúscula. Nas repartições oficiais, aí se usa assim, sempre com maiúscula. É o hábito, certo? É o hábito. Aí o camarada diz assim, se eu quiser escrever com minúscula, por sua conta e risco, se você for um funcionário aí, né? E quiser ascender na carreira, quiser ser tido como zeloso, bem visto, ou então ficar contra todo mundo. Então, por isso que diz assim, o hábito, o hábito é escrever em maiúscula nas repartições oficiais. Veja a diferença. Enviamos à vossa senhoria, ou, por extensos, vossa senhoria, o boletim, né? Eu estou cobrindo aí a sílaba TIN. Vamos agora iniciar uma prática, certo? Vamos iniciar uma prática, um exemplo prático, de você que vai se colocar na seguinte situação. Você vai fazer uma avaliação, você vai fazer o concurso. Como vocês sabem, a estrutura é a seguinte. Os concursos colocam textos, que são chamados suporte, ou textos de apoio, ou textos motivadores, certo? E a partir daí, você vai fazer aquela análise, ver o que é que aproveita e tal. Você entra naquela contextualização e, a partir daí, você vai fazer o projeto de texto. Então, a gente vai começar aqui, nesta aula, certo? Esse estudo da proposta de redação e continuaremos, nas aulas subsequentes, para o projeto de texto. Então, começamos desde já, né? Começamos desde já. Então, aqui você tem a proposta de redação, melhor dizendo. Você tem primeiro o texto, o texto de apoio, e tem o texto 1, porque vai haver o texto 2 e assim por diante. Nesse aí, que é um texto imagético, é um texto visual, tem elementos verbais e elementos não verbais, quer que você tenha uma bela, uma paisagem aí, você tem o canidé do São Francisco Sergipe. O simbolozinho aqui, o simbolozinho aqui, que está no cantinho, que é aquele simbolozinho que a gente encontra no Google, né? O alvozinho, né? O alvozinho. Vamos estudar mais ainda. Então, você tem esse céu maravilhoso, com essa nuvem branquíssima. Você tem essa paisagem aqui de montanha, esse contorno, de montanha não, de elevações. Você percebe que essa parte de água, essa parte de água aqui, é navegável. E viaje, os dizeres abaixo, viaje com responsabilidade. Redescubra o Brasil. Veja o uso aqui da linguagem poética, o bra de Brasil, né? Então, o Ministério do Turismo, a propaganda do Ministério do Turismo, você tem o logo, aqui, Pátria Amada Brasil, governo federal, e assim por diante. Esse é o texto 1. Então, você já vai se ambientando. Nós passamos agora, né, ao texto 2. Nessa proposta de redação, estamos vendo os textos motivadores. No texto 2, o que é que você tem? Aí você tem, é uma reportagem, né? Ministério do Turismo divulga dados do Anuário Internacional. Isso é de 2021, né? Tá certo? Estava lá. Então, publicação traz, entre outras... Aqui você tem aquele leadzinho inicial, né? O título, Ministério do Turismo, depois o leadzinho. Publicação traz, entre outras informações, dados sobre a entrada de visitantes internacionais em 2019, com detalhes sobre os principais emissores e vias de acesso mais utilizadas. Quando a gente está falando aqui nesse contexto de emissores, são... Emissores é quem manda, né? Quem emite, quem... De onde sai o turista que chega aqui ao Brasil, né? E as vias de acesso são aqueles modais, os modais, né? Aéreo, né? Terrestre, ou seja, rodoviário e marítimo, tá? Aqui uma reportagem de Lívia Nascimento. E embaixo aqui a legenda, você tem uma legendazinha para uma foto. Amapá apresentou aumento de turistas internacionais em 2019. Crédito, e aí tem o crédito aí... Marinho do Carmo, Márcio do Carmo, Ministério do Turismo e Destinos. Aqui você tem uma paisagem, portanto, que a gente deduz que é do Amapá. Tem aquele pôr do sol maravilhoso, você tem essas águas imensas, certo? Aqui um piezinho, tá certo? Veja um enquadramento interessante, né? Todo geometrizado. Aqui, desse nível para cá, você tem a natureza pura. Daqui para cá, você tem um pouco de cultura humana, de construção humana e bonito também. Aí, esse texto 2 vai ter o texto propriamente dito, que é o texto verbal. O Brasil recebeu a visita de 6,3 milhões de turistas internacionais em 2019. A informação foi revelada pela segunda edição do Anuário Estatístico de Turismo 2020, desenvolvido pela Coordenação Geral de Dados e Informações do Ministério do Turismo. Segundo o estudo, mais da metade desses visitantes, 3,6 milhões, veio dos países vizinhos, confirmando a força do turismo regional para o desenvolvimento do setor no Brasil. Os argentinos seguem liderando a lista dos principais emissores, 1,9 milhão. Veja que não é milhões, hein, pessoal? Só de dois em diante é que você diria. Milhões. Seguido dos Estados Unidos, com 519 mil, e o Paraguai, 406 mil. Segundo o parágrafo aqui, se comparado a 2018, houve uma redução de 4%, quando o registro de entrada ficou em 6,6 milhões, 621 mil, 376, contra os 6,353 mil, 141 de 2019. Então, houve uma queda. O maior responsável pela queda foi a Argentina. A Argentina, que reduziu a emissão de visitantes de 2,498,483 para 1,954,725. A principal porta de entrada do país continuou sendo a aérea, a entrada aérea, 4,288,528 turistas. Seguida da terrestre, 1,839,451, e marítima, 123,127 turistas. Ainda segundo o documento produzido pelo Ministério do Turismo, os meses mais procurados pelos turistas internacionais foram janeiro e fevereiro, certo? Janeiro e fevereiro. Meses de alta temporada. Isso que a gente chama de alta temporada, né? Para quem não sabe, alta temporada é o período do ano de maior movimentação. Janeiro recebeu 863.301 mil visitantes, enquanto fevereiro contabilizou 816.032 visitantes. A queda nos números, aí vem uma citação, abrindo, né? A citação direta. A queda nos números pode ser explicada pela redução dos visitantes do nosso principal emissor, a Argentina, que viveu um ano de muitas mudanças políticas em razão da eleição presidencial. E aí, lá na frente, ele vai dizer, O Brasil reúne todas as condições para atender o novo perfil de viajante. Foco na biossegurança e destinos da natureza, comentou o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Aí está no site do Ministério do Turismo, o Gov.br, né? Aí é o texto número 2. Então, você teve aquele que era basicamente predominantemente imagético, com elementos não verbais, mas também tinha, né? Agora você tem um com a predominância do elemento verbal bastante informativo. Vamos partir para o texto 3. Aqui é isso que vocês estão vendo na tela, não tem outra. Não há um outro slide para ele. De norte a sul, pontos turísticos do Brasil. Então, veja aqui pontos turísticos do Brasil de norte e sul e boa viagem. Como sabemos, o Brasil possui lindas regiões de norte a sul, tornando o turismo crescente e fundamental para alavancar a economia destas áreas. Dados apontam que o Brasil é o principal destino de estrangeiros, quando falamos de América do Sul, deixando os países vizinhos como segunda opção. Mas, a que se deve tamanha popularidade? Bem, o país possui uma quantidade imensa de opções, desde áreas mais naturais até as áreas mais agitadas. Veja só a posição aqui, até interessante, né? O que é natural não é agitado. A cultura brasileira é muito rica e as regiões fazem questão de manter as ancestralidades, ou seja, seja nos pratos típicos, seja nas roupas e festas tradicionais. Seria melhor assim, seja nas roupas e nas festas tradicionais. Além dos estrangeiros, o povo brasileiro faz questão de conhecer o próprio país, sempre que há oportunidade. Então, que tal uma ajuda para conhecer de norte a sul os pontos turísticos do Brasil? Certo? Esse é o texto 3, agora nós vamos passar aqui. Nós vamos passar ao enunciado, realmente, propriamente dito, da proposta de redação. Aqui nós chegamos, pessoal, na proposta de redação propriamente dita. Quando, já tendo lido, tendo visto os textos motivadores, vocês vão seguir, atender ao pedido, certo? Do, do, da redação, o comando. A partir da leitura dos textos motivadores acima, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redijam a carta argumentativa ao ministro do Turismo, Gilson Machado, na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Importante? O tema investimento e expansão do turismo no Brasil. Vejam as palavras-chave. Vejam as palavras-chave. Investimento e expansão do turismo no Brasil. Então, nós paramos aqui, por quê? Porque vocês precisam, a partir daí, a gente vai ver como se vai elaborar, como vamos elaborar, como cada um de vocês vai elaborar um projeto, um projeto do texto, pessoal. É importante que você não parta como quem sai para um passeio a esmo, sem saber em que vai dar, né? É o que se chama vagabundar, no sentido etimológico verdadeiro. Não é de pejorativo, não. É sair, né? Não é para fazer isso. O que estou dizendo não é para fazer isso. Vocês têm que ter um projeto, têm que ter um plano, certo? E a partir dos dados, dessa ambientação, dos textos motivadores, desses suportes aí, vocês partem para um projeto de texto. Vamos ver o passo a passo da confecção de um projeto de texto. Esse é o nosso passo seguinte. E é importantíssimo que vocês tenham bastante confiança na mente, bastante concentração, porque nossa A4 é exatamente a confecção de uma carta argumentativa, certo? Ficamos por aqui, senhores. Vamos deixar aqui aquele abraço. Até sexta-feira. Que Deus nos acompanhe a todos. Bye, bye.